Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer um resumo do mês de fevereiro, que, apesar de corrido, foi muito produtivo por aqui. Consegui realizar seis leituras incríveis. Então, vou mostrar para vocês agora, começando com a Agatha Christie. Eu li seis livros da Rainha do Crime, muito provavelmente vocês vão ver aí outros diversos livros dela por aqui, porque eu realmente estou muito envolvida com a narrativa dela. Então, vamos começar com uma porção de centeio, que é um livro que já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. Esse daqui é um caso da Miss Marple. Foi o meu primeiro caso da Miss Marple e acabou se tornando o meu livro favorito da Agatha Christie. Eu acho que esse aqui é um livro muito sensível, ele é muito tocante, especialmente pelo final. Eu entendo quem chora lendo esse livro. Eu quase chorei, mas me segurei um pouquinho. Aqui a gente vai acompanhar o assassinato do Fortescue, que é o magnata ali daquela região. E aí, a dinâmica familiar dos Fortescue, ela é muito diferenciada, ela é muito excêntrica. Então, tanto os parentes dele, quanto os empregados, eles têm um relacionamento muito complicado. Ninguém se gosta ali naquela casa, então todo mundo acaba se tornando suspeito. Além disso, a gente vai acompanhar também outros dois assassinatos. Portanto, não é somente um, né? Porque quando se fala de Agatha Christie, sempre tem várias surpresas. E uma dessas vítimas, né, é conhecida da Miss Marple, e é por isso que ela vai até a mansão para tentar desvendar esse mistério. Um livro espetacular, realmente gostei muito, e indico fortemente para quem nunca leu nada da autora. Esse daqui é um excelente começo. Em seguida, eu li um livro no Kindle, que é o The Murder of Roger Ackroyd, ou em português, O Assassinato de Roger Ackroyd. Eu comprei no Kindle, gente, muito barato. Eu acho que eu paguei, tipo, R$2,00, né, no e-book em inglês. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link, para caso alguém se interesse em ler Agatha Christie em inglês. Não é uma narrativa tão fácil assim, mas também não é tão difícil. Então, eu acho que se você estiver ali pelo High Intermediate, que você consegue ler tranquilamente. E O Assassinato de Roger Ackroyd é um dos casos mais famosos da Agatha Christie, e eu nem acredito que esse foi o primeiro caso dela que eu consegui desvendar quem era o assassino. Eu amei a narrativa, a escolha de narrador, porque ele é narrado em primeira pessoa, pelo médico da região, o Shepard. Então, a gente vai acompanhar o desenlance, né, do assassinato do Roger Ackroyd, que é esse elo ali dessa cidade, de Kings Abbott, pela perspectiva do médico. Então, é uma narrativa muito envolvente, você consegue ler de uma maneira muito rápida, porque você fica o tempo todo intrigado para saber os segredos que envolvem as pessoas dessa cidade e as pessoas relacionadas ao Roger Ackroyd. E é claro que no meio disso tudo aparece ele, o Poirot, né, que estava ali. Ele estava tentando se desvencilhar um pouco dessas cenas criminais, mas é claro que o crime sempre vai o acompanhar por onde ele passa. Ele está passando uma temporada nessa cidade, meio que tentando passar despercebido por ali, mas o Roger Ackroyd sabia que ele era o famoso detetive Warhol. Então, ele está ali plantando abobringas até que o dia que o Roger Ackroyd é assassinado e uma das pessoas da família pede, implora, na verdade, para o Warhol tomar o rumo dessa investigação para que a gente possa conhecer quem é, de fato, o assassino. Então, o Poirot vai trabalhar junto com o médico, né, o narrador, em busca de tentar desvendar o mistério envolvendo essa morte. É um livro excelente, recomendo muito também. Acho que esse é um ótimo começo para a narrativa da Agatha Christie, tanto o Roger Ackroyd, quanto o Uma Porção de Centeio, quanto o próximo livro dela, que a gente vai falar mais adiante por aqui. Realmente, uma leitura cinco estrelas e eu entendo como que esse pode ser o favorito de muita gente, porque ele é realmente muito bom. Em seguida, eu li Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Brunen. E se você já viu os outros vídeos do canal, você sabe que Pessoas Normais entrou na minha lista de livros favoritos, né, de 2022. E olha que eu li em dezembro, mas assim, foi um livro que me devastou tanto que até hoje eu não consegui conversar com vocês sobre ele. Eu achei, assim, impecável a série, o livro. E aí eu tinha esse daqui em casa e, gente, eu devo dizer que a Sally Brunen se tornou uma das minhas autoras favoritas, porque esse daqui também se tornou um outro livro favorito. E é por isso que eu acho que esse ano vai ser muito difícil de escolher as melhores leituras de 2023, porque eu estou amando tudo o que eu estou lendo. Aqui a gente vai acompanhar dois casais, a Alice e o Félix, e a Aileen e o Simon. Então, a Alice e a Aileen, elas já se conhecem da faculdade, elas foram roommates. E aí a Alice, ela vai conhecer o Félix no Tinder. Então, a Alice é essa autora renomada, né, romancista, muito famosa, ela é a melhor, assim, de vida, né, dentre os quatro. E ela conhece o Félix, que ele é um trabalhador comum, assim, né, como um rélis mortais, como nós. E, enquanto isso, a Aileen e o Simon, eles já se conhecem desde criança. O Simon, ele é mais velho que a Aileen, e rola, assim, um flerte desde muito antes, né, entre esses dois personagens. Eu achei a escolha de narrativa incrível, porque, ora, a gente acompanha a Alice, aí depois a gente acompanha a Aileen, e depois a gente acompanha a troca de e-mail, de e-mails entre essas duas amigas. Então, assim, há diversas passagens sobre amizade e, sobretudo, amadurecimento. Eu acho que esse é um livro sobre amadurecimento, sobre vida adulta. Pessoas Normais é um livro sobre o início da sua vida adulta, né, quando você sai ali da escola, termina a escola e vai pra faculdade. Aqui não, a gente já tem adultos beirando os 30 anos, exceto o Simon, que ele é um pouquinho mais velho. E eu acho que é isso que é tão envolvente nessa narrativa aqui, porque eu consegui me identificar muito mais, né, já que eu também tenho quase 30 anos. Então, os personagens, né, os conflitos internos desses personagens, eles dialogam melhor com quem já está ali depois dos 26, 30 anos, sabe? Portanto, é uma narrativa mais madura, é uma narrativa mais séria, você se envolve com esses personagens, os relacionamentos entre eles e a forma como eles vão se desenvolvendo, né, ganhando espaço ali no seu coração à medida que eles também amadurecem, né, envolvendo entre si, se amadurecem de forma pessoal, de forma intelectual, que a gente também acompanha diversos pensamentos deles sobre os conflitos externos também, sobre política, sobre economia, então, é um livro, assim, muito legal, eu acho que entre ele e pessoas normais, ele é um livro mais maduro, ele trata muito sobre a nossa relação com o trabalho, com a produtividade, com essa pressão que a gente sofre, né, já perto dos 30 anos ou depois dos 30, de ter uma vida estabelecida, uma vida produtiva, construir família, então ele fala muito sobre isso e eu acho que ele disserta muito sobre o que nos é exigido enquanto adultos, sabe? Essa é a grande sacada da Sally Rooney aqui nesse livro, realmente é um livro que me tocou muito e eu espero que eu consiga falar com vocês sobre ele, eu estou pensando em gravar uma resenha incluindo ele e pessoas normais, né, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a Sally Rooney porque ela realmente merece muito o hype que ela tem, é uma autora fantástica, eu amo a narrativa dela, se vocês passarem por aqui pelo meu livro, ele está cheio de anotações à margem porque é um livro que mexeu muito comigo e me deixou muito reflexiva sobre diversos assuntos, assuntos sociais, econômicos, políticos, conflitos que são externos a nós, a gente não tem controle sobre as coisas, sabe? Então, assim, um livro realmente fantástico. Conheçam a Sally Rooney porque vale muito a pena. O último livro da Agatha Christie que eu li esse mês foi E Não Sobrou Nenhum. Quando eu criei uma caixinha de perguntas perguntando lá no perfil do Instagram qual era o livro favorito de vocês da Agatha Christie, esse daqui foi disparado, o mais citado. E eu devo dizer que dentre todos os livros dela que eu já li, esse daqui é de longe o mais sombrio e o mais pesado. Eu fiquei muito chocada com o desenvolvimento dessa narrativa, especialmente com o final. Aqui a gente vai conhecer 10 pessoas que vão para uma ilha misteriosa e elas vão ficar confinadas nessa ilha sem saber muito bem como que elas foram parar ali, né? Um convite que chega até elas de uma maneira muito pessoal e é por isso que elas vão até lá e essas 10 pessoas elas não se conhecem, né? Entre si. Cada uma delas tem um passado misterioso e esse passado prejudicou direta ou indiretamente alguma pessoa mas nada nunca foi provado então tem tem mortes tem uma série de coisas envolvendo uma série de crimes envolvendo essas 10 pessoas que estão ali naquela ilha. Quando elas chegam nessa ilha tudo parece muito bem todas as pessoas parecem muito amigáveis até que chega um momento em que uma voz aparece, né? Contando cada um dos crimes que essas pessoas cometeram e aí fica aquele clima, né? Um apontando o dedo para o outro e cada um vai padecer de uma forma Então à medida que as pessoas vão morrendo essas 10 pessoas vão morrer uma por uma, né? Tanto é que o título já indica o que vai acontecer vai se instaurando um clima de histeria e paranoia porque elas chegam à conclusão que um deles é o assassino Ao mesmo tempo em que eles são culpados eles também são vítimas e aí há todo aquele movimento paranoico de um apontar o dedo para o outro tentando se desvincilhar dessa ilha de alguma forma É um livro assim tão bem escrito ele é tão espetacular que eu não tenho nem palavras Não é à toa que esse daqui é um dos livros mais famosos de mistério realmente assim a Agatha Christie estava no ápice dela quando escreveu esse livro É uma obra que fala muito sobre culpa e sobre punição especialmente punição Culpa pelas coisas que a gente fez no passado e de que forma nós somos punidos por elas Uma das melhores obras dela e uma das melhores obras de mistério que eu já li Em seguida eu li Natureza Morta da Louise Penny Esse daqui é um subgênero do mistério que é o Cozy Mystery que seria um mistério aconchegante É aquele livro de mistério um livro policial que não tem cenas violentas não tem cenas de sexo É uma narrativa mais tranquila que versa mais sobre as relações entre essas pessoas do que o crime propriamente dito Aqui a gente vai acompanhar uma cidade pequena no Canadá e o inspetor Gamache é chamado a cena porque uma senhora de 76 anos falece Só que ao que tudo indica não foi uma morte natural mas sim um assassinato Então é dever do inspetor Gamache ir até lá e tentar desvendar esse mistério porque você pensa bem é uma idosa muito querida ali na região quem poderia machucá-la e principalmente por quê Então surge esse questionamento e o inspetor Gamache vai tentar desvendar toda essa dinâmica familiar dinâmica entre os amigos dessa pequena cidade que é uma cidade muito conhecida pelos seus artistas Então há escritores há artistas plásticos É um livro delicioso de ler sabe quando está um dia chuvoso aí você faz um chá um café pega um livro e passa a tarde lendo esse aqui é exatamente o tipo de livro não é à toa que ele é cozy mystery realmente muito aconchegante inclusive saiu pela HBO Max a série chamada Three Pines eu já assisti o primeiro episódio estou gostando muito é bem aquele clima gostosinho de final de ano frio neve natal assim gente é uma delícia de livro eu com certeza vou ler os próximos dessa série aqui por fim o último livro que eu li foi Reminders of Him ou em português Uma Segunda Chance da Colleen Hoover esse livro já está disponível no Kingdom Unlimited em inglês e foi por lá que eu li e eu acho assim de coração que essa é a melhor obra da Colleen Hoover eu gosto muito da autora vocês viram que ano passado ela estava na lista de melhores thrillers na lista de melhores livros eu realmente sempre fico muito envolvida com a narrativa dela e com essa de que não foi diferente só que eu acho que Uma Segunda Chance é um livro tão tocante que eu chorei realmente do início ao fim no final desse livro eu estava já quase desidratada de tanto chorar esse livro a gente acompanha a trajetória da Kena que é uma ex-presidiária ela foi condenada porque ela foi responsável pela morte do seu namorado Scotty então ela passa cinco anos na prisão e quando ela vai para a prisão ela descobre que ela estava grávida mas os pais do Scotty entram na justiça para ter a guarda completa da neta a Dem que é essa criança ela já tem cinco anos e nunca conheceu a mãe porque eles impediram completamente que ela tivesse o mínimo contato que fosse com a Kena então assim que ela sai da prisão ela vai direto para essa cidade onde a filha está para tentar estabelecer esse vínculo assim que ela chega na cidade ela encontra o Ledger então eles têm ali um flerte um relacionamento muito rápido assim uma coisa de um beijo e aí ela descobre que o Ledger é na verdade o melhor amigo do seu ex-namorado Scotty que faleceu e ele é também uma figura paterna para a Dem que é a filha dela então a gente acompanha todo esse conflito essa essa complexidade envolvendo o relacionamento da Kena com o Ledger da Kena com a filha da Kena com os pais do seu ex-namorado porque assim há um sentimento de culpa gente tão grande nessa narrativa e um sofrimento tão pungente entre eles sabe aparentemente não importa o que a Kena fizer ela sempre vai acabar machucando alguém e aí vem a grande questão desse livro que diz respeito às segundas chances que a gente pode dar a alguém que cometeu um erro muito grave no passado será que é possível perdoar um erro desse? a Kena vai tentar incessantemente participar da vida da filha e a gente só vai descobrir no final se ela vai conseguir ou não essa participação efetiva logo é um livro muito tocante porque é uma mãe tentando conhecer a sua filha ela nunca viu nada ela não sabe como é a voz da Dima ela não sabe como é a aparência física então tudo gira em torno dessa temática de redenção se é possível se redimir com um erro tão terrível como esse que ela cometeu que infelizmente tirou a vida de uma pessoa que ela amava e de uma pessoa muito querida por outras ao seu redor culpa porque ela se sente constantemente culpada e acima de tudo perdão será que é possível perdoar alguém nessa perspectiva? é um livro realmente muito dolorido de ler principalmente eu acho que se você tem filhos porque imagina você ser proibido de conhecer o seu próprio filho nossa gente é assim um sofrimento sem fim realmente cinco estrelas aí pra mim e eu considero como a melhor obra dela então é isso gente esses foram os livros que eu li agora em fevereiro me digam aí como é que foi fevereiro pra vocês em termos de leitura que eu vou adorar saber ou me digam também se vocês já leram algum desses livros me contem a opinião de vocês que eu sempre gosto muito de conversar com vocês aqui nos comentários vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau